Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza aí galera? Vamos aqui, deu um proagro aqui no pneuzinho do louro Seca o nóis aí Aqui ó Só um pedaço voou Aí vamos colocar, montar um desse Pra não acabar de chegar no Meritituba Aí vamos chegar lá que falta 200 quilômetros 200 quilômetros pra chegar lá no Meritituba Daí nós chega de boa lá Beleza minha galera? Aí ó Tá bom? Tá bom? deixa 00 bala e aí eu vou montar esse por lá do lado depois aí quer descarregar então eu faço o rodilho certinho vai para acabar é essa é mais um pipoco já passou o são joão mas o bicho está explodindo ainda ah ah Agora montando o pneuzinho Fica show de bola E aqui foi do O pipoca Esse aí faz parte O ministro toma Fica o terço, um cortou na pedra E dois pipoca Mas faz parte Então cortou na pedra, coloquei uma câmera E fica show Prontinho Vamos acelerar E largamos aqui E estamos aqui Só na floresta amazônica Achei um Achei uma borracharia Aqui está com o pneu estourado Quer voltar de ré Esse outro está com o pneu estourado também Todo mundo aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.